Maravilha da vida, uma vez bati a punheta Morava aí, não é aqui Compramos a casa e tudo moro Bati a punheta e limpei-me com o pano Estás a ver, limpei-me Batido de pés, eu não me lembro E limpei-me, estás a ver, limpei tudo Não sei o que, ainda tem o pano fora, zung Chega-me gaja em casa e vai logo ao lixo Não sei porquê e vê lá o pano Gajas são espertas, malta, olha São espertas, não sei o Que é esta Esta porra aqui, era brasileira Era o espetáculo, que é esta porra Eu disse, o quê? Olhar para o pano E elas cheiraram Estava fudido, já vi logo aí Estou fudido E a gaja, esta porra, você bateu punheta Tem aqui uma mulher e anda aí a bater punhetas E eu respondi, e aí a gaja Deita o pano para o lixo e vai lá Estrilhar lá para a sala E o pano pela janela, foi, estava ventoso Pano para o caralhinho E a gaja volta para o lixo outra vez Onde é que está o pano? E eu, qual o pano? Juro-te pela vida, Patrick Teles, olha Onde é que está o pano? Qual o pano? E a gaja estava aqui o pano, não estava o pano nenhum Meia hora, e a gaja cansou-se E foi lá tomar banho e disse Vai ter fudido, ok?